Oi, meus drogues. Oi, tudo bem? Acabamos de receber a notícia que Carrie Fisher, que é a princesa Leia da saga Star Wars, ela faleceu. Na sexta-feira, a gente já tinha notícia de que ela sofreu um ataque cardíaco, e a gente estava torcendo por ela, ela estava respirando por aparelhos. Poxa, foi foda eu recebendo essa notícia agora. Pessoal, só posso falar assim, que Star Wars, o personagem que ela fez, Lae Organa, né, marcou minha infância, marcou a infância de vocês, o pessoal que está assistindo agora Star Wars, uma notícia triste. Mas, vamos torcer para estar a princesa da rebelião, estar num lugar melhor lá em cima, junto com ele, sabe, com seu pai Arakin Skywalker. Mas, falando sério agora, não, que ela esteja num lugar melhor, esteja vivendo em paz, tá? Obrigado, Carrie, por tudo que você fez, por mim, por todos nós que assistimos aqui, a saga de Star Wars. Estamos assistindo agora, os novos filmes, né, que estão saindo. Não sei como é que vai ser agora, a partir de agora, né, mas vamos ficar na torcida, tá? Vamos pensar nela essa noite. Descanse em paz, Carrie. Obrigado. Descanse em paz, Carrie.